Eu quero mandar um abraço, demorou, para o pessoal do Abrigo Ismael de Aracatuba. Meus amigos aí, Emerson, Sirleia, rapaziada toda, dá um recadinho aqui. Hoje vai estregar o filme Kardec, que fala sobre o decodificador do espiritismo kardecista. E no domingo, o diretor desse filme, também do filme Nosso Lar, que é o Wagner de Assis, ele vai estar em Aracatuba para uma palestra que é de graça. Então vai ser no domingo, às 9 horas da manhã, tá? O endereço está aparecendo aí na sua tela. Prestigie lá, é muito legal, muito legal mesmo.